Muito bem, vamos lá então? Vamos, autonomia é a sua cara, é isso? Vamos iniciar a partir de agora, um bate-papo com os principais ativistas da atualidade do mundo da inclusão. Com o tema, como a minha voz pode espalhar a mudança, vamos receber nos estúdios, ela, Mariana Amato, representante do Carpe Din e também autodefensora da Associação, da Federação das Associações Síndrome de Down aqui do Brasil. Seja bem-vinda! Oi Mariana, tudo bom? Aqui ó Mari, muito bem, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Tudo bem? Sim. Mari, aquela câmera lá, tá vendo? Aquela primeira câmera ali? Sim. É onde tá a galera te assistindo e te prestigiando. Tá bom. Tá bom? Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, quem é você e olhasse pra aquela câmera. Eu sou Mariana Amato. Essa roupa aqui é estampa, tá? É uma estampinha, é bem suave, tá? Eu represento como... Eu sou garota, eu sou garota, eu sou garota pro propaganda, né? Do projeto que vai ser lançamento do livro do Cromo Somo 21. Perfeito, Mariana. Você também tá... você tá vestindo um All Star aqui, né? Sim. Laranja, muito bem, você é pele clara. Sim. Qual é a cor dos teus cabelos? É... é... é castanho. E os seus olhos? Os meus olhos são castanhos. Muito bem. Eu queria te perguntar sobre inclusão social, Mariana. Você tá tanto tempo como ativista, fazendo a diferença, é uma das integrantes da autodefensoria da Federação Brasileira. Conte um pouquinho sobre o teu trabalho. Então, é que assim, antes disso, Alex, que assim, é... 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 que assim, eu já morei, eu já pessoa, né? É... eu já morei, é... é nove meses, né? Você morou sozinha, né? Sim. Pra quem não sabe, a gente tava falando antes, Mari, sobre autonomia e independência, como a gente pode transformar a superproteção em mais autonomia. E aí a gente trouxe o exemplo da Tati, junto com os pais. E a Mariana é outro exemplo de autonomia. Ela morou sozinha há quantos meses? Nove meses. E eu fiz a minha experiência, né? Porque, na verdade, eu fiz intercâmbio, né? Porque, assim, é... 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 eu... eu... é... eu... eu conheci a Lili, né? Através do projeto PIPA, né? Isso foi do... do 2005, né? Então, eu tive, eu tive que preparar a minha família antes, né, e não foi fácil, então, é... Como é que foi, chegou assim para tua mãe e disse, ó, tô indo, como é que foi? Não, não foi bem assim. E eu fui conversando primeiro com eles, né, então, e aí, eu chegava, que assim, eu fiz, eu fiz, eu trabalhava na uma ONG que chama Apochá, né, então, eu era auxiliar de professora, e eu dava, eu já dei suporte para as crianças carentes, né, então, e aí também, eu dividi despesas com ela, lá da casa dela, né, na casa lá em... Em João Pessoa, isso, porque... Mas, quando você falou para tua mãe, assim, ó, para a Glorinha e para os teus pais, para tua família, quero morar sozinho por um tempo, como é que foi a reação dela? Foi tranquilo? Não, que assim, então, eu ainda fui atrás do... Eu ainda fui atrás que... Eu ainda fui atrás da minha realidade, né, então, eu... Eu ainda fiz as minhas aventuras, né, eu andava de moto táxi com ela, né, E eu tive que atravessar uma balsa, né, a gente tem que ver horário, horário, que horas que sai a balsa, né... Isso você foi aprendendo, né, Mariana? Exatamente. E aí, depois, eu dava o almoço para eles, né, almoço, é... Teve lanche da tarde, né, para eles, na classe, né, e aí também, matei uma mãe, Matei uma mãe, é... Ela tem uma filha, eu estou sendo medido também, né, É para ela ter autonomia também, né, então... E depois que você voltou dessa experiência, você ficou oito meses lá... Não, eu fiquei nove meses. Nove meses, desculpa. Voltando para casa, qual foi a maior experiência que você teve? O que você mais aprendeu? Então, eu aprendi várias coisas, é, 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 usando, é, é, usando a minha, a minha, é, a minha mudança hoje, para, é, para mim, é, é, de poder, é, é, isso foi uma troca. Perfeito. Isso foi uma troca, porque eu tive uma experiência, né, né? Perfeito. Então, é, e aí também, é, e hoje, eu hoje faço parte, né, e hoje faço parte da, é, chama, é, 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 auto, chama, é, 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 auto de defensoria, né, né, da, da, é, 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 federação da síndrome de Down. Então, é, então, é, é, e para, e, 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 eu, eu gosto de fazer isso. Perfeito. Mari, qual o recado que você gostaria de dar para quem está te assistindo agora sobre representatividade, sobre empoderamento, sobre autonomia? Uma mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? Então, é, com a minha autonomia hoje, porque, assim, é, só tem só cinco minutos, né? Então, é, e, com, é, com, concluindo, que, assim, é, eu, que assim, eu já pego o metrô, né? Pera aí, você está me dizendo que você pega o metrô sozinha aqui em São Paulo? Sim, sozinha. Você já sabe se localizar, voltar para casa, é isso mesmo? E eu sei que você também está se preparando para morar sozinha, é isso mesmo? Exatamente. Por quê? Porque, assim, é para eu morar sozinha. Porque, assim, eu fui conversando, né? Eu fui conversando com meus pais, né? Porque o meu pai é difícil, é para ele abrir os ouvidos, né? Então, porque, assim, é esse projeto de vida que, assim, eu já tenho apartamento, é só para mim. E você está se preparando agora para isso acontecer? Isso vai acontecer só no futuro. No teu futuro. E é o que você quer. Isso, exatamente. Por que você quer morar sozinha, Mariana? Por quê? Porque, assim, eu já tenho 41 anos, né? E eu já tenho suporte, né? O teu entorno, todas as pessoas que estão com você te dão um suporte, que a gente chama de apoio individualizado. Aquela pessoa que fica entre a necessidade da pessoa, né? E o que ela quer. Esse processo acontece, quem faz é a Mariana. Ela não tem interferência nenhuma, não é mesmo, Mari? Sim, então, exatamente isso. Então, eu vou deixar essa mensagem, né? Então, assim, eu espero que todos fiquem à vontade, né? E, então, exatamente isso. Que, assim, eu já tenho próprio, não, que assim, eu já tenho 41, e eu, que assim, eu espero isso de mim, que vai ser responsável por mim mesma. Então, você é a Tatiana Amado. Parabéns, Mariana. Fica aqui do meu lado agora, que a gente vai receber no telão, de longe. Já está preparado aí? Sim? Sim. Você sabe, Mari, que tem uma pessoa que também tem a trissomia do 21 como você? O Vinícius pode habilitar a sua câmera, por favor? O Vinícius está nos ouvindo aí, falta o Vinícius operar. Eu já estou enxergando o João Vicente, seja bem-vindo, João. Falando diretamente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E o Vinícius, nosso outro gaúcho, diretamente de Santo Cristo, não é mesmo, Vinícius? Antes mesmo de a gente abrir as perguntas para vocês, eu vou pedir para vocês desligarem a transmissão do Congresso, para a gente não ter um retorno aí, quem estiver fazendo isso, para poder facilitar a nossa conversa. Acho que agora deu certo. Bom, Mari, eu estava falando para você que o Vinícius também mora sozinho. Eu sei. Você sabia disso? Sim, né? Assim como o Vinícius, o João, eles participaram da Expedição 21, que é uma imersão que a gente realizou o ano retrasado, que combinou na moradia independente do Vinícius. Ele mora há dois anos sozinho. E eu quero te dizer, Vinícius, está nos ouvindo bem aí? Perfeitamente, muito bem. Seja bem-vindo, Vinícius. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você, né? Perfeito, Vinícius, me diz uma coisa. Você mora sozinho, é verdade isso? Sim, é verdade. Não tem ninguém escondido na tua cama aí, não? Está sozinho mesmo. Obrigado, Vinícius. Aqui, eu estou com a sua vida. 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 Vini. O melhor da história da cruzão. Obrigado, querido. Vini, há dois anos atrás, você participou de um projeto chamado Expedição 21, onde você, assim como o João, e mais 16 jovens com síndrome de Down, ficaram numa casa longe dos seus pais, da sociedade, para aprender a morar sozinho. O que aconteceu depois dessa expedição? O que representou para mim, aprender, no melhor social, a doar, com o Peixão 21, onde eu me for de aula da minha vida, aprender a ter mais a liberdade, quando ele vai matar. E hoje, eu moro sozinho, organizo minha casa, e tenho as coisas bem organizadas. Maravilha. Eu também estou aqui com o João Vicente, ele que é fotógrafo, diretamente de Porto Alegre, falando. E o João, ele não é verbalizado como nós. Vem para cá, mais pertinho aqui. O João se comunica através da comunicação alternativa. Ele usa um tablet ou um celular para conversar. João, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, um pouquinho. Aí, ele apresentando a FAD lá. Ele faz parte da associação da FAD. A gente gostaria que você se apresentasse, João. Boa tarde, bem-vindo. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o João Vicente Fiorentini. Nasci com síndrome de Down, mas isso é apenas uma das características de minha pessoa. João. Vou fazer uma autodiscrição. Valeu. Eu sou o João Vicente Fiorentini. Nós vamos usar uma comunicação aumentativa e alternativa. Como essa voz sintetizada, vocês estão ouvindo. Bacana, João. Vinícius, voltando à pergunta para você. Nesse painel, onde a gente está falando aqui sobre representatividade, sobre empoderamento, a minha pergunta para você é como é que você pode espalhar a mudança através da sua voz, através da sua representatividade? O que é fazer inclusão na prática, Vini? Portanto, o livro da própria história, bibliografia e vida. Bom, eu não apresentei antes o Vinícius, mas o Vinícius é escritor, ele também participou do filme Cromossomo 21. Hoje eu considero o Vinícius um grande empreendedor, ele também é empreendedor e ativista da inclusão social. Para quem acompanha o Vinícius no Instagram, arroba Vini Autor, ele tem trabalhado de uma maneira tão efetiva com vários convidados. Toda semana, Mari, ele recebe alguém no canal dele. E é incrível o trabalho. Você já assistiu o Vinícius? Então, é que assim, ainda não. Mas vocês são parceiros da Defensoria, vocês se encontram às vezes? É, 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 é cada, é cada quinze, não. A cada quinze dias vocês se encontram? É. E vocês discutem sobre o que, Vinícius? Sobre a conquista das pessoas que têm referência sexual para conversar, conhecer a autonomia e a liberdade, a inclusão social, na sociedade. Maravilha. Agora eu vou perguntar para o João. João, qual é a importância da comunicação alternativa na sua vida? Porque o João usa esse tablet para se comunicar. E o que eu quero falar para vocês, que essa tecnologia assistiva é uma maneira dessa comunicação, ela existir, ser efetiva, né? Lá na Expedição 21, o João, e eu falo isso em todas as minhas palestras, lugares que eu passo, que o João foi um dos caras que mais teve autonomia. E a autonomia, quando eu falo, é saber também resolver problemas. O João era representante da equipe amarela e todos os dias ele era o primeiro a levantar de manhã cedo, para, primeiro, reunir a equipe dele. E o compromisso e a disciplina que ele tinha com as atividades era sensacional. Então, o João, ele usa a tecnologia da comunicação alternativa para se comunicar. E isso não impediu que ele tivesse e que tenha autonomia. Não é mesmo, João? Tem mais um áudio aí, João? Tem mais um áudio aí, João. Olha ali o livro que eles estão segurando, que ele está segurando. Que livro é esse, Mari? É cromossomo 21, João. Não, aquele livro aí, acho que não é o cromossomo 21, olha bem. É 21. Que livro é esse? É o livro de vocês? É. É? Mude seu falar que eu mudo meu ouvir. Olha que bacana e que forte o título desse livro. Se eu mudar a minha forma de conversar com vocês, eu também vou mudar a minha forma de ouvir vocês. Estou certo ou errado? Estou certo. Maravilha. Obrigado, João. Vinícius Estreda, conversei com a tua mãe essa semana. Ontem, inclusive, o Vinícius estava de aniversário, Mariana. Sim. Estava de aniversário ontem, não é mesmo, Vini? Quantos anos? Faz 10 anos que você escreveu esse livro, não é mesmo? Maravilha. 10 anos é um tempo, hein, Vini? Que essa amizade dure mais 10, 10, 20, 30 anos aí. Amém. Mas, Vini, eu conversei essa semana com a tua mãe porque eu estou sempre acompanhando as movimentações dos participantes da Expedição 21, né? Acompanhando como é que está essa autonomia, porque foram dois anos, já se passaram dois anos desde a experiência. E eu perguntei para a Cláudia se realmente a tua autonomia estava acontecendo em casa, né? Se você estava conseguindo se virar. Vou contar. Calma que eu vou te contar. E a tua mãe me disse, Alex, não só a vida do Vinícius mudou, quanto a nossa vida também mudou, para melhor. Porque a questão da privacidade, a questão de ela e o teu pai, né? Se redescobrirem, eu acho, talvez no amor, hein, Vini? Deixaram eles mais à vontade. Olha que legal, que bacana isso. Então, foi um resultado maravilhoso, tanto para os pais, quanto para o Vinícius também. Vini, você também lida com as suas contas, é mesmo? Exatamente. Minhas contas, minhas, cada um, sim, entre todas as minhas contas, finanças, como uma cooperativa, no costo social. Beleza. Ok, quero fazer mais uma pergunta para o João. Como é que é, João, para ti, a comunicação aumentativa? Exatamente, mais uma. Comecei a usar a comunicação aumentativa e alternativa no passado, quando era pequeno. Era do tipo cartelas. Podia usar no bolso, fazer pedidos no bar. Também servia para pedir qual brinquedo queria ir na Brasília. Sensacional. Obrigado, João. Bom, gente, nós estamos com o nosso horário apertado. A gente usava a caderno, em caderno de comunicação, era material de baixa, tecnologia, construídos com imagens e palavras de forma personalizada, impressos coloridos. Usava pasta maior quando fazia frases e elaborava textos. A escola não aceitava muito bem, nessa época, no ensino fundamental. Então, visava mais para fazer palestras e eventos de educação, mostrando que era possível usar a tecnologia para se comunicar e estudar. Que demais. Desculpa. Mas passei a usar a tecnologia mais avançada, através do tablet e aplicativos como o Java e o Talk. Hoje uso o Letic Talk. Ainda no ensino fundamental, trabalhei no tablet, participando de uma aula de inglês. Foi muito interessante. Pude interagir com os meus colegas. O ensino médio fotografava o quadro e meia, me montava um livro digital e isso me possibilitou maior acesso a toda a matéria para estudar em casa. Essa tecnologia trouxe mais autonomia, porque passei a dominar a tecnologia nas palestras de maneira mais individual, como no Congresso de Comunicação Alternativa da ISAC Brasil. Posso usar para falar com meus amigos, usar nas atividades da associação, como no conselho deliberativo que participo, serve para conhecer pessoas e trocar ideias. Obrigado, Paulo. A Lens do Arte, por promover esse grande evento. Gratidão imensa por fazer parte de uma equipe maravilhosa e competente. O Papa do... Parabéns, João. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado à Vera, ao Vicente também, aos pais do João Vicente, à Giovana, que também fazem parte desse movimento inclusivo. São grandes parceiros do Cromossomo 21 desde o início. A Vera foi uma pessoa muito importante também na minha trajetória. E agradecer demais vocês. E, Vinícius, quero te fazer mais uma pergunta. Você que está aí online ainda. A Expedição 21 vai acontecer o ano que vem, em março de 2021, com uma nova turma, mais 18 participantes. A gente teve mais de 500 pessoas inscritas na Expedição 21. E o ano que vem, a gente vai ter 21 selecionados. Pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo e também paralisia cerebral e microcefalia. Você é um resultado, posso dizer assim, da Expedição 21. Mudou? O que mudou na sua vida depois de você participar da Expedição? Um dos grandes resultados das conquistas do mundo independente, a Expedição 21, foi através do trabalho do Alex, contra a sociedade sobre eficiência, no qual resultou essa conquista do mundo independente. Também quero falar uma coisa importante, Alex, do processo de espírito do meu livro. Aprendi a organizar a minha ideia, que é um precário. Aprendi, eu contava para a Tragarina, que eu sentia o que eu queria, para compor o livro, e está muito bem utilizado. Bacana. Vinícius, para quem quer assistir o documentário da Expedição 21, que está disponível nas plataformas digitais, como é que faz? Você me ajuda. Te ajudo, mas me diga qual as plataformas que você lembra. Não, não dá, não. No Now. No Now. No Look. No Look. iTunes. iTunes. E se Deus quiser, em breve no Netflix, né, Vinícius? Sim, é possível? Sim, é possível. Amar. Não foram mentiros. Sim, é possível, João? Sim, é possível? Sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, João Vicente. Obrigado, Vinícius. E muito obrigado a você, Mariana, por participarem dessa grande iniciativa que é o Congresso Genético no Adestino. Obrigado. Obrigada. Um abraço também.